Olá, meus caros consultores, encerrando hoje a série de 10 competências essenciais ao gestor de oficinas e nesse vídeo nós vamos falar sobre a competência ânimo de inovação. O gestor de oficina precisa ter ânimo inovador. Ele precisa ser um inovador, por excelência. Inovação nos processos, inovação na conduta do time, no estilo de liderança, tudo isso, tudo que for novidade, tudo aquilo que acrescente algum ganho, que represente ganhos de eficiência, que represente ganhos de produtividade, que represente ganhos reais para o time, não só em termos de produtividade, eficiência, de resultado, mas que o time saia ganhando de maneira geral, crescendo de maneira geral, crescendo junto com a empresa, todo tipo de ação ou de novidade, todo tipo de ferramenta que possa trazer ganhos reais para o processo, mas para o time também, como pessoas, como seres humanos, isso deve ser objeto de análise do gestor de oficina e você como consultor deve encorajá-lo a isso, fazê-lo perceber aquilo que vai gerar ganhos reais para o time, não só para ele, como proprietário da oficina, não só resultados materiais, resultados financeiros, mas resultados de modo geral em termos de marca, de instituição, de percepção de valor do público, da sociedade em relação à marca, à oficina dele. É muito importante que existe uma relação de carisma da marca com a sociedade. Existe uma pesquisa realizada pelo SSA e SEBRAE que indica a confiança como sendo o fator mais decisivo na hora de levar um carro na oficina. O condutor, o usuário do veículo, ele decide acima de qualquer outro fator em razão da confiança. O fator decisivo ou o mais decisivo é a confiança. O preço aparece em quarto lugar, a proximidade com a oficina, outros fatores também, mas a confiança é a que vem em primeiro lugar. E confiança se adquire na medida em que o cliente percebe que aquela oficina, ela genuinamente defende, está na defesa dos melhores interesses do proprietário do veículo, que é o cliente da oficina. Você, como consultor, precisa abrir a mente do teu cliente da oficina para essa competência essencial. Lembrando que essa foi uma competência colocada como sendo essencial por um grupo de 50 gestores de oficina. 50 gestores de oficina numa turma da escola de gestão de oficinas. Pessoas maduras, pessoas que estão há décadas no mercado, colocaram a inovação como sendo uma competência essencial, a capacidade de inovar como sendo uma competência essencial. E aí inclui ferramentas de gestão. Eu não sei se vocês viram ainda, mas eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um vídeo sobre a Autotec, que é uma ferramenta de inteligência artificial desenvolvida aqui pelo nosso parceiro Cláudio Araújo. Somos parceiros do Projeto Segredo das Oficinas Lucrativas. E é uma ferramenta extraordinária. Ela é resultado de 30 anos de trabalho, de experiência nesse segmento que o Cláudio tem. Eu estou há bem menos tempo que o Cláudio, mas para mim foi um grande acelerador dentro do segmento ter essa parceria com ele, porque Cláudio Araújo tem 30 anos no segmento de oficinas e é o idealizador da Autotec, que em sociedade com outro gigante aí da tecnologia, um gigante aí da área de inovação, que é o Marcos Flores, sócio e fundador da 2D Consultores, 2D Tecnologia, algo assim. Não estou lembrando agora exatamente o nome da empresa dele, mas é a 2D, 2D Consultores, se eu não estiver enganado. Enfim, inovação é uma competência essencial. Você precisa estimular o teu cliente oficina a estar na vanguarda da inovação dentro desse segmento. Isso é o que diferencia, muitas vezes, quem fica e quem é banido do segmento pela eficiência dos concorrentes, pela eficiência, pela capacidade dos concorrentes de, através da tecnologia, oferecerem um serviço melhor por um preço muito mais competitivo. E assim, quem não inova, acaba ficando para trás, comendo poeira, como se diz aí popularmente no segmento de oficinas. Então, espero que você tenha gostado da série. Lembrando que nós temos o grupo lá de consultores no WhatsApp. O link está na descrição aqui desse vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado a gente nesses 10 encontros. Grande abraço e até a próxima.